Como ter fortuna na nossa vida? Nós precisamos colocar em ordem algumas coisas. Em primeiro lugar vem o trabalho. Em segundo lugar vem os recursos. Em terceiro lugar vem a confiança. Depois da confiança vem o êxito. E depois do êxito vem a fortuna. E depois da fortuna vem a vida. Por que essa ordem é importante? Quando nós não conseguimos alcançar a fortuna, primeiro nós olhamos para o nosso trabalho. O trabalho tem a energia feminina da mãe. Ou seja, nosso primeiro trabalho foi o ato de nascer. O segundo ponto são os recursos. Os recursos tem a energia feminina também da nossa mãe. Que é representado pelo fato de que para nós podermos continuar vivos nós precisamos de recursos. E esse recurso que veio do nosso trabalho, do nosso nascimento, qual seria? Seria a alimentação. Então nós olhamos para a amamentação. Aí depois disso nós temos confiança. Porque nós já temos o trabalho, nós já temos os recursos. E quem tem recursos tem confiança. E a confiança é uma energia masculina. Vem do nosso pai. Através da confiança nós chegamos ao êxito. Que também é uma energia masculina. Nós temos confiança porque a coragem vem do pai. A mãe nos traz para a vida e o pai nos leva para a vida. Então a energia masculina de coragem do pai é muito importante. E se nós temos essa energia da confiança, vinda da coragem do pai, nós temos êxito. Com êxito nós temos fortuna. E a energia da fortuna é a vida. Porque quando nós temos fortuna, nós temos uma vida afortunada. Ou seja, primeiro vem o trabalho, depois os recursos, depois a confiança. Da confiança, aí vem a confiança. Da confiança nos confiança. Nós conseguimos o êxito. E do êxito nós temos fortuna. E a nossa alma fica plena.